O que é que você tá fazendo, esse cantinho O que é que você tá fazendo escondido, esse cantinho Aqui da piça, eu escuteu, eu cheguei de muitos beijinhos E eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo amor Se todo mundo se veste, qualquer amor como eu, o mundo seria melhor A vida sempre é, deixe mais o seu canto, para os conceitos do amor Se você tem medo nessa vida, não passa a guerra, faz amor O que é que você tá fazendo comigo nesse cantinho? A vida sempre é, deixe mais o seu canto, para os conceitos do amor A vida sempre é, deixe mais o seu canto, para os conceitos do amor A vida sempre é, deixe mais o seu canto, para os conceitos do amor A vida sempre é, deixe mais o seu canto, para os conceitos do amor Para os conceitos do amor, quem quiser ser feliz nessa vida, não passa a guerra, faz amor Eu quero um ser�utsão, eu quero um ser feliz nessa vida Eu quero um ser a paz, wanna do amor Eu quero um ser feliz na vida, todos estud també É por mim aí? Eu quero um ser feliz na vida Como eu quero um ser feliz? Eu quero um ser feliz na vida Eu quero um ser feliz na vida Obrigado.